Momento com Deus, mais um segredo de vida pra você. Não procure saber o que falam a seu respeito. Não queira saber se é de bem ou se é de mal. Sabe por quê? Muitas vezes o que falam só vai te atrapalhar. Aí eu faço uma pergunta pra você. As perseguições têm sufocado o seu sonho? As palavras dos outros têm te abatido? Porque vem dessa forma. Vou te contar algo porque eu quero te ajudar, porque eu te amo. Sabe fulano? Tá falando isso e isso de você. Sabe esse crano? Ele copiou a tua ideia e disse que é dele. Palavras assim não vai te trazer benfeitoria. Nem vai te levar pra frente. E o que fazer? Primeira coisa, se pergunte. O que é importante pra você? O que os outros falam ou os teus sonhos? Mais uma pergunta. Se pergunte. Por que você está dando importância a esse tipo de conversa? Porque é importante pra você. Importante deveria ser focar no seu sonho e realizá-lo. O que os outros pensam, o que os outros acham, o que eles falam a teu respeito, não é importante. Dê importância pro que é importante. Dê importância pro teu sonho, seu projeto de vida. Dê importância pra Deus, que é o autor da vida. Ele sim é o autor do projeto, do seu sonho. Não se importe mais, deleta isso da sua vida. Jesus disse assim, quando viu o mundo, as perseguições que... Jesus foi o homem mais perseguido da terra. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você pode vencer também. Então lava o seu coração, tira essas palavras. Não é importante. Não dá importância ao que não tem importância. Eu quero te ajudar, eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te peço agora. Visita essa pessoa. Tira do coração dela toda palavra de peso, tudo aquilo que paralisou a fé dela, tudo que destruiu os sonhos, tudo que desanimou. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, tudo que veio como uma seta, como uma flechada no coração e abateu. Abateu a alma e o espírito. Em nome de Jesus, sai dessa pessoa agora. Retira agora os maus pensamentos, o desânimo, a angústia. Em nome de Jesus, sai-a. Meu Deus, visita essa pessoa agora. Dá força ao cansado. Dá ânimo, Senhor, ao fadigado. Levanta o caído e coloca sobre a rocha. Dá de novo, Senhor, um novo canto, com uma nova alegria. Dá força, sabedoria para continuar. Tape os ouvidos, Senhor, dessa pessoa e coloque os olhos dela somente no projeto. Dá andamento, Senhor. Coloca dentro dela a vontade, a fé. Põe de novo, Senhor, dentro dela o que move para alcançar os projetos. Coloque os sonhos. Coloca de novo, Senhor, a inocência de um coração puro. Coloca de novo como uma criança que acredita em todas as palavras. Coloca esse coração, Senhor, segundo o teu coração. Limpo, puro, verdadeiro e cheio de paz e de alegria. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Vá e dê andamento nos teus projetos. O que Deus pensa de você, o melhor. Faça o que é importante para você. Que Deus vai se alegrar contigo todos os dias. Vá em frente.